na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery, nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos cabeleireiros, J.B. Sérvice, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças. Ai que fome, os mais deliciosos lanches e a sair da cidade. Na vinte e oito de outubro, de frente a caixa. Pessoal, hoje nós estamos na MT um sete cinco, é, que liga o caixa a Mirassol do Oeste. Nós vamos falar sobre o açote que está sendo construído aqui. E é claro que veio alguns vereadores junto com a gente pra ajudar a cobrar. Eu vou virar aqui e mostrar pra vocês como está ficando o asfalto. O assalto que já foi feito, já aparecem alguns buracos. Chandou quase tudo pra mostrar pra vocês, tá? E a gente vai mostrando aqui, vendo como está essa situação. Um asfalto novo, dinheiro do nosso imposto, fazendo dessa situação. Aí a gente vai conversar, olha só, mais buracos aqui, buracos aqui e olha só, no meio também ficou buracos, tá? A gente vai mostrando pra vocês. Bem, vamos agora conversar com os vereadores, eles que vieram aqui, estão ali. Bem, a vereadora Dona Indena que veio junto com a gente, atendendo a solicitação do nosso canal pra ver a situação aqui do assalto. Não foi entregue ainda, mas Dona Indena, a senhora viu que o assalto tem alguns buracos e algumas situações que não foi entregue ainda, mas vê uma regularidade nessa situação, né Dona Indena? Sim, Cleito, tem vários pontos muito críticos, com buraco, você esteve filmando aí e a gente pede pra essa construtora que vem fazer o reparo nesses buracos e não pode ficar do jeito que está. Bem, Dona Neta também veio junto com a gente. Dona Neta, como a senhora vê a situação, a senhora pensa nessa situação que está hoje o assalto? Sendo aí feito, mas ficando alguns buracos aonde foi realizado. Bom dia, Cleiton, como o nosso trabalho é fiscalizar, hoje nós estamos aqui pra fiscalizar. Infelizmente, o asfalto nem terminaram, nem entregaram e os buracos já estão aparecendo. Olha cada buraco maior que outro. Infelizmente, vamos cobrar, mandando aí pro deputado doutor Gimenez, para estar fazendo essa cobrança e para estar aqui reparando, para fazer um serviço melhor, um serviço de qualidade aqui pra nós, porque pagamos nossos impostos e temos direito por um serviço melhor, de qualidade. Estamos aí com o vereador Françuelo, convidamos ele, ele já esteve aqui no local, por isso que a gente já convidou ele pra vir também. Françuelo, como você vê toda essa situação desse assalto, não foi entregue ainda. A empresa está no local, mas a gente já vê alguns pontos, me parece que não vai acontecer mais nada, mas aonde tem alguns relevos, buracos aparecendo, fala um pouquinho dessa situação, vereador. É lamentável uma obra tão recente, né, tão esperado por essa região, já está nessa situação. Já acionamos o deputado Moreto, também ele já acionou a empresa, já se comprometeu, mas que venha a acontecer o reparo. Estamos fazendo ofício ao governo do estado, à empresa, porque nós queremos obra de qualidade. Como as minhas amigas vereadoras falaram aqui, que elas querem que o dinheiro e os impostos sejam bem aplicados, nós também, o nosso anseio é que seja bem aplicado e que as coisas aconteçam com qualidade. Você já tem aí em contato com o Moreto, já vai entrar em contato com a CINFRA para estar vindo, como está a situação desse assalto aqui em Miração do Oeste? Sim, ontem à tarde já falei com o pessoal do deputado Moreto, ele disse que já acionaram a CINFRA para que acione a empresa que está realizando o serviço, para que faça o reparo de imediato. Para você ler, esse aí é o trabalho dos três vereadores que vieram, é claro que os vereadores também concordam que está aqui, é fiscalizar e levar para a população o que realmente está acontecendo. Sim, isso é inânime, nós estamos cobrando providências, porque nós estamos representando a população, a população não está satisfeita com a situação, vamos continuar cobrando. Aqui é a do Naneto, Dona Idene e os demais vereadores também, eu acredito que todos estão imbuídos para que essa obra seja feita com qualidade. Outro ponto, vereador Françuelo viu. Françuelo, realmente uma situação diferenciada aqui, né Françuelo? Daqui até na curva que a gente vê lá, um relevo muito grande, né Françuelo? Pra ver o desnível, né, muito grande aqui, muito acentuado, temos que cobrar providências, muito grande, né? Chega a ser vergonhoso o que está acontecendo aqui. A gente pode observar, ó, dá pra ver certinho as marcas no asfalto onde está faltando material, né, pra poder fazer o complemento, encher toda a pista. Françuelo, a gente esqueceu de perguntar, lá um outro, você acredita que até terça, quarta-feira, a gente vai ter uma resposta dos deputados e também da cifra sobre essa situação desse assalto que está aqui, porque isso aqui é dinheiro público, é dinheiro nosso, e está sendo jogado fora. Eu acredito que sim, cliente, o compromisso é que a empresa retome as atividades em fatos de reparo necessários, o mais rápido possível. Eu acredito que no dia de hoje não pode acontecer isso. Está vendo aí os vereadores olhando, vendo, né, como está a situação do asfalto, e nós também vamos estar aqui aguardando, né, a resposta, tanto dos vereadores e também dos deputados que foram citados aqui, nessa situação que está o asfalto aqui, próximo ao Sonho Azul, que liga Cacho a Mirassol do Oeste, que já está aí, como você está vendo agora, com buracos. Conversamos também com o assessor do deputado Donato, que vai ter uma agenda com o governador do estado, para ele estar também tomando providência nessa situação. Na Vila do Cleitos, aconteceu? Está aqui.